Tico 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 Mas por favor, tire esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tire esse tipo de cana de cima do meu fubá, que é tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, ouvi ao frio de para ver se ele comia. Eu tenho um gato nos pantalhinhos pra pôr, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico Tico tá outra vez aqui, o Tico Tico tá comendo o meu fubá. Tico Tico, tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fuma. Tico Tico Tico, tenta outra vez aqui, o Tico Tico tá comendo o meu fubá. Tico Tico, tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fuma. Tico Tico, tenta que se alimenta.